Bomba! Quem disse que o Xbox não tinha jogos para 2022? Acabou de ser revelado o grande exclusivo que a Microsoft tinha guardado as sete chaves para salvar esse ano. Uau! Nossa, Matheus, mas cara, o Xbox fez algum evento aí agora há pouco? Porque eu nem fiquei sabendo. Não, galera, na verdade quem fez o evento foi a Nintendo. Ela acabou de fazer hoje, agora há pouquinho, uma Nintendo Direct. Não, mas pera lá, você tá me dizendo que a Nintendo anunciou o grande exclusivo do Xbox para 2022? Sim, foi exatamente isso que aconteceu. Legal, né? Como o mundo dos games tá virando assim uma interação dessas empresas e tal. Ah, eu já sei. Era isso, cara. Nossos mestres já haviam nos alertado há muito tempo. Ele, Mario Odyssey, chegando para o Xbox, correto? Não! Não, cara, não é isso, não. Ah, já sei. Zelda Breath of the Wild, chegando ao Xbox, correto? Não! Não, cara, também não é isso aí, não. Puxa vida, cara. Ah! Como eu não pensei nisso antes, cara? Ele, Splatoon, acabou de sair o Splatoon 3, cara, fracassou, flopou e foi anunciado para a Xbox Series. Porque ele é um jogo online e o Xbox é o console do online, cara. Eu já sabia, já sabia. Não é surpresa para ninguém, correto? Não! Não, cara. Errado também. Poxa. Então, eu não sei, Matheus. Eu não sei. Que jogo que a Nintendo anunciou para o Xbox? Que jogo é esse? É esse aqui. GoldenEye 007. Uma desgraça isso aí. Sei lá, uma desgraça. Esse lançamento... Esse lançamento, cara... Puxa! 25 anos após seu lançamento original. Experimente GoldenEye 000007. Recriado fielmente para consoles Xbox. Inclui conquistas, resolução 4K. Uau! Eu sabia que esses 12 Teraflop ia nos dar frutos, galera. E uma taxa de quadro mais suave, mesmo no modo multijogador local de tela dividida. Em breve, para broxa, mendigo, falência, pés. Você quer paipiar na bunda de vocês e sair na boca? Ah! Sair na boca! Sair na boca! Que coisa! Que barbaridade, galera. Eu já sei, eu já sei, eu já sei, eu já sei o que vocês estão pensando aí, Caxiças. Toda vez que o Xbox fracassa, o que você ouve a seguir não são coisas tipo assim... Reclamações, cobranças, raiva. Não. O que vem da comunidade Xbox é uma palavra e uma palavra apenas. Mas! 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 Tudo para eles é isso, galera. Tudo para eles é isso. Então eu já sei que vocês estão pensando aí, como que vocês vão controlar esse dano e passar pano para essa imundice aqui, cara. Mas! É um remake! É um remake! O que você está reclamando? A Sony não foi lá e refez? O The Last of Us? The Last of Us? Vans! Ah, é? É um remake? Vamos ver se é um remake. Aqui, ó. Nesse vídeo belíssimo, cara. A gente tem um pedacinho aqui. Como se fosse, assim, uma demonstração do que a gente pode esperar, né? E olha aqui que beleza. Olha isso aqui. Olha! Acabou aqui. Deixa eu voltar. Ó! Ó! Fazendo um walk aqui, ó. Esse aqui que é o remake? Eu estou vendo... Eu estou vendo o remakeão. Deixa assim, ó. Deixa assim, ó. Esse aqui que é o remake, né? Esse aqui que é o remake, cara? Não, mas... 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 Pelo menos... É exclusivo. É nosso exclusivo, cara. É nosso exclusivo. Não, não é, cara. Já foi anunciado para PC e até para Nintendo Switch também, cara. Vocês sabem. O Xbox vai virar uma empresa third party full multi-pataforma. Isso aqui são os passos para atingir esse que é o Master Plan, o objetivo final, cara. Mas... 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 Pelo menos tem multiplayer, cara. E vocês aí desse console offline? A PSN caiu. É por isso que vocês não têm multiplayer. Ele tem multiplayer, né? Tem. Tem multiplayer. Que é exclusivo da Nintendo Switch. Que barbaridade, meu povo brasileiro. O que a gente fala numa coisa dessa aqui, cara? Mas... 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 E a Sony? É sempre assim, né? Mas... 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 E a Sony? E a Sony? Mais, mais, mais? Eu digo para você o que é mais, mais, mais e a Sony, cara. Galera, pense comigo. E a Sony? E se fosse a Sony que lançasse um console, e muita gente comprasse esse console, custando aí cerca de 5 mil reais, o que era aí próximo, né? Do lançamento. 5 conto. Aí você compra um console que promete entregar o poder, teraflops, VRS, CPF, CNPJ, tudo. Esse console tem tudo aqui, cara. É o poder, é não sei o que, não sei o que lá, cara. Aí, no primeiro ano dele, ele passou o ano inteiro sem lançar um jogo, lança duas merdinhas no final que já esqueceram. Uma delas, inclusive, que foi o Halo, nosso maior fracasso de todos os tempos, cara. No segundo ano, não lança nada. Nenhum jogo. Não, não tô falando assim, nenhum jogo bom. Não, tô falando nenhum de nenhum. Zero. Zero jogos no segundo ano. Aí você chega quase no finalzinho do ano, metade de setembro já. Não, tá aqui um jogo, cara. Tá aqui um jogo. Opa! Que jogo que é? Um remaster capado de quase 30 anos atrás e que Day One vai estar no console do concorrente, cara. Puta que eu pariu! Puta que eu pariu, me perdoe. Mas é pra ficar puto da cara. Uau! E a Sony? Eu que digo, cara. Imagina se fosse a Sony. Ah, eu tenho certeza que nossos amigos caixistas teriam tanta coisa pra dizer. Então, eu tenho certeza que eles também devem ter muita coisa a dizer a respeito disso aqui. Não é mesmo? Se vocês não têm nada a dizer, se vocês vão esconder isso aqui, vocês aí, caixistas, vocês que dizem controlar a mídia. Eu sei que tá todo mundo escondendo esse tipo de coisa aqui, tá passando pano, tá botando embaixo do tapete, né? Se fosse a Sony, cara, a gente sabe que não seria bem desse jeito, né? Mas, felizmente, eu, gamers e reggae, vocês não podem botar embaixo do tapete, cara. Então, eu vou dizer o que eu peço. E o que eu vou dizer é uma frase que eu disse esses tempos atrás em um vídeo meu aí, e que virou um bordão do canal. Não é uma espécie de bordão, mas foi uma coisa que o pessoal gostou muito, né? E eu acho que essa frase se encaixa perfeitamente no dia de hoje, novamente, cara. E a frase é o seguinte, meus amigos. Vejam que a Sony já lançou nessa geração. Vejam que ela ainda está pra lançar esse ano. Por exemplo, o ano ainda não acabou, cara. Ainda tem muita coisa aí. E vejam o que o Xbox tá fazendo, cara. Sabe o que isso aí me dá vontade de dizer, cara? A realidade. A hora que eu olho pra isso aí, só vem uma coisa na minha mente, cara. Que é o seguinte. O console Xbox é um lixo. O console Xbox, eu vou repetir. É um lixo. Um lixo. É isso que ele é. Galera, me digam aí nos comentários se você concorda comigo. O que você achou disso aqui. Eu não duvido nada ainda. Tem uns negros aí que vão fazer review desse jogo e vai dar 10, cara. 10 barra 10. É muita nostalgia. 10 barra 10. Porque tá desse jeito, cara. Tá desse jeito, né? Mas aí, realmente, eu faço essa pergunta, meus amigos. E a Sony? E se fosse a Sony, né? Será que seria tratado dessa maneira? Me digam aí nos comentários o que vocês acham. Se você gostou, deixa o like. Não gostou? Deslike. Quer apoiar o canal? Se torne apoiador. O link tá aí na descrição do Apoia. Se torne membro. Entra no nosso grupo do WhatsApp. Me segue nas redes sociais. Estão todas aí na descrição também. E até o próximo vídeo. Falou. Fui. E aí E aí E aí E aí